É Aí vamos dar uma sacada então, ó Agora não vem Para não dizer que não falei Agora a partir desse momento, Giovanna, a rítmica vai ser E aquela ideia que tinha antes Não falei Sobre as flores mortas que encontrei Então vamos, então vamos Mas não tá faltando a viola aí? Não, deixa sem Dois violins do tchau? Como se fosse um trio mesmo Seria um violino Viola e cello, né? Mas como eu não tenho a viola aqui Solo Aí eu deixei Violinos E cellos Então vamos lá Agora tem que ser um staccato, né? É, igual a gente fez na voz da tela, né? Tipo É o staccato e longo, né? Então peraí Cara, tem tudo aqui, ó Staccato, delegato Vamos parar um pouquinho Que agora a gente vai pensar E aí E aí